Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra? Ando, Porto, Tecniques Como é que você está meu querido? Hoje é dia de maldade total, hoje é dia de... Ação! O negócio é o seguinte, hoje vou lhe passar ideias rítmicas, aqui eu vou pegar uma ideia pensando no acorde de Mi menor e nós vamos pensar de forma bem simples, veja lá. Então essa ideia seria 10 na corda de número 2, na corda número 3 eu toco 9, na corda número 2 eu toco 8, escorregando para 7, veja só. E aqui tem um movimento rítmico, né? Da 9 para 7, aqui ó. Você também pode fazer uma sacada, fazer 9, 9, né? Seria na corda número 3, 9, e na 4, 9. 9, 9, certo? Então essa daqui vai ser o eixo, como que você vai fazer? Você vai improvisar na pentatônica, certo? Mi menor. 2, 3, 4. Improviso. Volta no tema menor. Improviso. Improviso. Tema. Improviso. Tema. Tema. Í. Tema. 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 Você entendeu a ideia? Então você tem um tema e você vai improvisar Isso vai ser legal que você vai utilizar ele duas vezes Vai fazer seu improviso e vai voltar nele Isso vai fazer você se ligar sempre no backing track No ritmo Então pegue essa dica, faça isso nos seus improvisos Pra você começar a criar essas ideias E sempre tocar no beat Beleza? E ali você pode bolar outros Eu passei esse pra você né Às vezes você pode criar uma ideia Tipo Iron Maiden Pra você achar mais interessante Vê só Vou utilizar essa ideia E improviso Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro O que é isso? Um, dois, três, quatro. Certo? Então essa ideia você pode utilizar nos seus estudos. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica. E se ainda você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Beleza? Rolam vídeos como esse de Free Lessons toda hora. E se ainda você não me conhece, meu nome é Gustavo Guerra e tem meu site www.gustavoguerra.com.br Lá estão os meus cursos online. Então beleza, vamos pra cima! Tchau! Tchau! Tchau!